no sudeste do estado durante uma operação da polícia militar. A repórter Aline Braga acompanhou o trabalho pelo ar e pelos rios da região. 40 homens da polícia ambiental de várias cidades do estado se reuniram em Catalão para as últimas orientações. Seis barcos como este vão agora descer pelo rio São Marcos, à procura de pescadores que usam meios ilegais para fisgar os peixes. O Serviço de Inteligência da Polícia Ambiental já detectou algumas áreas em que isso ocorre com mais frequência. Os pescadores usam tarrafa, rede e até arpões, o que aqui no estado de Goiás é proibido. E não deu outra. Já na primeira abordagem, um flagrante da irresponsabilidade dos pescadores. A polícia encontrou cerca de 10 quilos de peixe. Os pescados que estão aqui na caixa, alguns estão fora de medidas, de acordo com o prevê legislação. Três redes e uma tarrafa também foram apreendidas. Os pescadores que não estavam no acampamento foram encontrados neste barco, pescando também de forma irregular, usando arpão. Nenhum deles quis gravar entrevista. Todos os peixes, barco e equipamentos de pesca foram apreendidos e levados para a delegacia, junto com os três pescadores. A fiscalização também aconteceu pelo ar. Um helicóptero da polícia militar monitorou as áreas onde existe desmatamento irregular na região. Até agora, só em Catalão, foram mapeadas sete áreas, que somadas, tem mais de 150 hectares. Não obedeceu a inclinação do morro, que tem que ser de 25 graus. Os policiais descobriram também uma carvoaria na região que fica às margens do rio São Marcos. No rio se localiza a usina hidrelétrica Serra do Facão, que está em funcionamento há mais de cinco anos. Por causa do lago que se formou, pessoas de toda a região utilizam o rio para a pesca. O que nós vimos aqui é a quantidade de pescados, de comercialização de aves que nós vimos na região e que está indo para fora do estado de Goiás. Está indo provavelmente para Minas, para São Paulo ou até mesmo para o exterior. Então a preocupação nossa é muito grande em proteger o cerrado brasileiro. Me veja no próximo vídeo.